Nos últimos 20 anos, eles comandaram a política no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral, Antônio Garotinho, Rosinha Matheus. Três ex-governadores que durante um dia dividiram a mesma cadeia. O presídio de Benfica, no subúrbio carioca, abriga os presos da Lava Jato. E na última sexta-feira, uma vistoria revelou que esse grupo desfruta de privilégios indevidos na prisão. Você vai ver agora imagens inéditas dessa inspeção. A reportagem é de Mohamed Saig. A semana foi movimentada no sistema prisional do Rio de Janeiro. Na terça-feira, dia 21, os deputados estaduais Jorge Pisciani, Edson Albertacci e Paulo Melo, todos do PMDB, voltaram para a cadeia. Eles são acusados de receber propina para defender interesses de empresários. Na quinta-feira, novos retornos. Dessa vez, quem voltava para trás das grades era o ex-governador Antônio Garotinho. Agora, acompanhado da sua esposa, a também ex-governadora Rosinha Matheus. Os dois do PR, o Partido da República. E tinha mais gente chegando. A ex-primeira-dama do Estado, Adriana Anselmo, também pode voltar para a cadeia. Nesse mesmo dia, Adriana Anselmo deixou a prisão domiciliar e voltou para o regime fechado. Na sexta-feira, uma fiscalização do Ministério Público Estadual descobriu várias irregularidades no presídio. Principalmente na cela do ex-governador Sérgio Cabral. O que nos chamou, causou estranheza, foi a diferença das condições da unidade em relação às demais. O Fantástico conseguiu acesso exclusivo a vídeos inéditos da vistoria, feitos pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MP do Rio. Eu entendo, senhor. É uma fiscalização da unidade. Foram imagens gravadas em 360 graus, como no quadro Fante 360, que mostra cenas em todos os ângulos. Os agentes do Ministério Público chegam e logo de cara encontram o ex-governador Garotinho. Ele estava em uma galeria separada da de Sérgio Cabral, seu inimigo político. Garotinho passou a noite de quinta-feira sozinho na cela. E disse que foi agredido durante a madrugada. Aqui ele explica aos agentes como teria ocorrido esse ataque. Uma pessoa ficou aqui, que estava de calçadinhas, blusa azul clara e sapato preto. Você vinha de sapato preto, ele pisou os dedos. Então, ele veio a despedir. Se você puder acordar, para poder fazer. Desce daí. Desce daí. Eu desci, eu venho aqui. Eu te dou um carinhozinho. Ele estava na mão com uma espécie de... Não sei como é que é aqui. Eu peço um papo, um beijo bom, um papo, um beijo bom. O que vieram, sabe? Ele deu uma pancada aqui. E enxugou. Mas as câmeras de segurança da cadeia não mostram essas cenas e nem qualquer movimentação estranha perto da cela. Garotinho não conseguiu comprovar a suposta agressão. Como punição, foi transferido para o presídio de Bangu 8, onde está isolado e monitorado 24 horas por dia. Quem continuou na cadeia de Benfica foi sua esposa, Rosinha. Diferentemente de Sérgio Cabral e Garotinho, que precisaram ficar em alas separadas, Rosinha e Adriana Anselmo dividem a mesma cela. A esposa de Cabral e Rosinha também são inimigas. Aqui, apenas uma detenta separa as duas. Quando saem da cela, ficam bem mais distantes uma da outra. Os agentes continuam a inspeção. Entre outras coisas, eles checam se os presos têm receita médica para remédios controlados, como antidepressivos. Esse que aparece mostrando receitas é Rogério Onofre, ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio, o DETRO. Ao lado dele, de verde, quem acompanha os trabalhos dos agentes é Sérgio Cortes, acusado de desviar milhões de reais durante o período em que foi secretário estadual de saúde no governo de Sérgio Cabral. Na cadeia, virou o médico dos presos. Foi ele quem atendeu o garotinho na história da suposta agressão. Já Rogério Onofre é acusado de cobrar propina de empresários de ônibus, como o Fantástico mostrou no último domingo. Eu tenho um milhão, há mais de um ano e meio, um milhão de reais, independentemente de qualquer coisa que estivesse fazendo ou não. Um dos empresários com quem ele falava é Jacó Barata Filho, dono de empresas de ônibus, também acusado de corrupção e que também voltou para a Benfica há dez dias. Todo mundo todo mundo para fora, vai ser lá para fora. Na cela de Jacó, os promotores encontraram cerca de 500 reais em dinheiro. E a mesa aposta para um lanchinho com queijos importados. Em nota, a defesa de Jacó Barata Filho afirma que os alimentos encontrados com o empresário foram previamente vistoriados e seguem as regras da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Mais à frente, no mesmo corredor, está a cela de Sérgio Cabral. Foi nesse dia que o Ministério Público encontrou várias iguarias na cela de Cabral. Como camarão, bolinho de bacalhau e queijos importados. O que os promotores vão investigar é como esses produtos chegavam até eles, né? De que maneira? Se for um restaurante, se não vai fazer uma entrega na porta de um presídio. De alguma forma, algum intermediário ou alguém que se encarrega disso. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro não admitiu nenhuma irregularidade na cadeia de Benfica. Quem pede água é Felipe Pisciani, filho do presidente licenciado da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani. Ele vai buscar dentro da cela de Sérgio Cabral. Nesse momento, o ex-governador está conversando com Jorge Pisciani. Cabral, inclusive, convida para filmar dentro de sua cela. Olha aqui, certo? Para filmar? Essas cenas mostraram celas abertas, presos circulando e uma enorme variedade de produtos que não deveriam estar ali. Até mesmo o filtro de água foi instalado dentro de uma cela. A vistoria do Ministério Público Estadual mostrou que os outros presos que chegam à cadeia têm um tratamento muito diferente. Ficam assim, em celas superlotadas e sem nenhum conforto. Nada parecido com a ala de Sérgio Cabral e seus amigos. Ficam assim! Ficam assim!